Mundo GTV está aqui com a ministra Sônia Guajajara, representando muito bem, né, hoje aqui na 24ª Parada de Belo Horizonte. Fala pra gente hoje qual a expectativa, né, dentro desse recado, você que defende tanto, né, com relação à homofobia, ao respeito, também aos povos indígenas. É, é sempre muito especial participar da Parada, do orgulho LGBTQIA+. É um movimento que vem crescendo muito por respeito, por reconhecimento, por visibilidade. É essa luta contra a homofobia, né, que precisa se fortalecer cada vez mais. Ainda temos muita gente que continua morrendo, né, por ser quem é, por assumir a sua identidade. Então, representatividade, né, é tudo. Nós temos que ser quem somos. E estamos aqui pra dizer que defendemos todas as formas de amar. Todas as pessoas têm o direito de ser quem é. E nós vamos seguir lutando para combater todos os crimes para acabar com os assassinatos contra a população LGBTQIA+. Uma população que continua morrendo apenas por assumir a sua identidade. E nós não podemos mais permitir esse tipo de violência. Quem tá gostando, grita? E tá bom!